Acabei de chegar à conclusão que sua exoneração foi por incompetência, desídia, negligência, por um inquérito que ele nem mesmo conseguiu concluir a contento, não reuniu as provas necessárias. A deputada Lê Silva, ela me chamou de incompetência, mas eu estou olhando aqui no site da Câmara, ela fez 52 propostas legislativas e só duas relatadas. Eu acho que o incompetente é ela. Quando o senhor sai dessa esfera e resolve ocupar imprensa, mídia, em nítido extrapolamento da sua função, aí o senhor, e eu digo aqui com toda sinceridade, o senhor se coloca numa posição muito complicada, eu diria até que o senhor está em maus lençóis. Eu, em 25 anos de Polícia Federal, só vi um delegado sair do seu quadrado, e eu vi um delegado apenas sair da sua competência, e o destino dele, vocês sabem qual foi, que chama-se Protógeno Esqueiroz. Achou que era autônomo, que mandava mais do que a própria lei, foi demitido da Polícia Federal, fico aqui até envergonhado. Eu não tinha presenciado um convidado pela Câmara de Deputados ser tão arrogante, tão prepotente quanto o senhor. Isso aí, eu como Polícia Federal fico envergonhado, essa situação, o senhor não é um agente político. Então, quando o senhor não se contém, sai do seu quadrado, sai da sua competência, eu digo que o senhor está em maus lençóis. Quando o deputado Sanderson, eu tenho duas coisas para dizer para ele. Primeiro, quando eu nasci, a primeira coisa que eu perdi foi o medo. Então, essa conversa que pode ser demitido... Eu entrei para a polícia, eu acho que o senhor ficou pouco tempo, mas eu entrei para a polícia com risco da própria vida. Que dirá do emprego? Que tipo de policial o senhor tem medo de perder emprego, quando pode levar um tiro? Entre o tiro e perder o emprego? Que seria do nosso companheiro, os PM, se pensassem assim como o senhor? Quanto eu ser arrogante, o meu pai me ensinou uma coisa que eu ensino para o meu filho. Não seja arrogante para o humilde, nem humilde para os arrogantes. Ninguém aqui proferimos impropérios e xingamentos. Nós estamos sendo xingados aqui por um servidor público? Eu também não. Nós estamos sendo xingados aqui? Eu também não. Eu fui chamado de incompetente, de arrogante, e o senhor falou para eu conseguir um bom advogado. Eu estava lhe respondendo. O senhor perguntou o que quis e eu lhe respondi o que quis. Presidente, só um pouquinho, presidente. Só um pouquinho, presidente. Nós estamos aqui... Presidente, eu cheguei aqui... Presidente dessa comissão, eu cheguei aqui com quase 100 mil votos dos gaúchos e não aceito ser desrespeitado por quem quer que seja, ainda mais por um servidor público. E eu passei no concurso público, também não aceito. É possível errar. O ser humano erra. O senhor, por exemplo, acabou de citar a empresa Rondobel. Diz que tinha diversas multas no Ibama. Aí eu peguei aqui agora um dos... Uma das multas aí que o senhor falou, né? Eu acho que toda empresa ambiental é passível de multa, mas isso, multa e crime são coisas diferentes. O senhor coloca aí como se fosse já uma empresa criminosa. E aí eu tenho aqui um relatório do Décio Ferreira Neto na minha mão que diz Dessa forma, concluímos esse relatório afirmando não haver indícios suficientes de materialidade e autoria dos fatos ora investigados e encerrando-se por fim essa investigação. É sobre as... A deputada Carasandela, ela pega algumas coisinhas assim, soltas, e tenta criar um... Acho que nem ela acredita no que ela fala. É claro, se uma empresa é processada 200 vezes, se ela ganhar uma, qual a vontade? É natural. A lei da probabilidade explica aí isso. Eu costumo dizer, quando a gente muda, os frangos colocam o pescoço para fora do caminhãozinho de mudança. E quando a gente coloca o pescocinho para fora, de onde não deve, vem a pancada quando o senhor menos esperar. A falta de uma argumentação lógica, né? Leva a se buscar uma questão ideológica para a atuação de vários servidores públicos. Eu não tenho viés ideológico algum. O meu partido é a Amazônia, o Brasil e a lei. Tchau! E aí